Letra Mem, ela representa o número 40. Mem, com seu número 40, representa na Kabbalah passagens, transições. 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites, que Moisés subiu muito para receber a Torá, 40 dias e 40 noites que aconteceu o Mabul, toda aquela chuva e o dilúvio. O número 40 também está conectado à reza kabbalística Anabekor, que é 42, o nome Mab, pela Kabbalah. O número 40 representa a origem. Mem representa o nome de Mecor, a fonte de tudo. E por isso que o homem que entregou a Torá ao povo judeu, obviamente com a permissão de Deus, foi Moshe, que começa com a letra Mem. Mem significa origem, valores, uma estrutura muito bem fincada, como uma árvore que já existe há centenas de anos. A letra Mem representa o foco que a gente tem que ter, não só por onde a gente vai com a letra Lame, mas de onde a gente veio. A letra Nun é a letra que representa no alfabeto hebraico o número 50. A letra Nun vem da palavra Neshama, Néfes, várias formas da palavra alma. A parte da alma está conectada direto a uma alma divina chamada Neshama, que é a letra Nun. A letra Nun tem o número 50, que é exatamente os 50 portões de sabedoria que existem, de acordo com a Kabbalah, que estão abertos quando a gente se eleva nesse mundo, faz um ato de bondade ou estuda a Torá. É muito interessante que a letra Nun vem dizer para a gente o seguinte, se você quer alimentar a sua alma, é impossível que você faça isso sem sabedoria, porque a sabedoria te traz mais temor a Deus e o temor a Deus te traz mais sabedoria. A letra Nun é como se fosse um pêndulo eterno de agir para espiritualizar e espiritualizar para agir mais e mais no seu mundo. A letra Samer, ela representa o número 60. É interessante que se a gente vai no Shira Shirem, Cântico dos Cânticos, está escrito que quando o rei dorme, ele está envolvido por 60 seguranças. O número 60 representa a espiritualidade desse mundo num ciclo. Igual a gente falou que a letra Yud é um ciclo de objetivo e de humildade de Hashem, a gente também tem a letra Samer, que vem ensinar para a gente o seguinte, quando a gente está nesse mundo, a gente só pode fazer a vida valer a pena se a gente consegue fazer com que a espiritualidade passe para outra pessoa. O legado é eterno, de pai para filho, de filho para pai, de neto, bisneto e assim consecutivamente. A letra Samer é eterno ciclo da espiritualidade nesse mundo, inclusive no mundo vindouro, quando chegar a Messias e a gente tiver a era messiânica.